o que? calma papai, deixa eu aparecer aqui deixa eu ver, deixa eu ver papai, aparecer aqui ela vai cair aqui puxa e noque ela vai lutear e vamos subir pra bagaceira quando eu falo pra pular você é a perna, hein? quando eu quiser pular, pode pular aqui é a caldo do mestre eu sempre caio aqui pra pegar mestre ó, tá vindo o cara lá da factore é, eu sempre caio aqui tá vindo o cara de factore, eu vou colocar pra descer tá vindo o cara lá atrás ó, vai cair lá aberto o factore já tenta pegar a arma aí, eu vou cair nessa casinha eita, já tem gente lá em cima, lá ó tenta chamar a arma rápido aqui sempre tem uma arminha aqui atrás ai olha que esse cara tá vindo, filho beleza beleza o que eu tirei? tô com dois X sobrando mas cara, tô aqui perto, viu? precisando de uma Raja Rush, ó acho porra não gosto, hein? aqui, ó, mas deixa eu clicar aí corre aqui, ó ó, os cara tá vindo, os cara tá vindo, os cara tá vindo ó, os cara tá vindo, os cara tá vindo ó, os cara tá vindo, os cara tá vindo, os cara tá vindo O que que é o caixadinho aqui, ó? Ó os caras aqui, os caras aqui, os caras aqui. Vem aqui. Dois, dois. Tracadinho de madeira. Acho que eles já viram. Ah, busca o caixadinho. Ah, eles daqui, ó. Acho que eles já viram, já. Se eles jogarem alguma coisa em nós aqui, eles já viram. Não, 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 não. Fica abaixadinho. Eles virem aqui, ó. Outro, outro. Finaliza aí, cara. Finalizou. Mataram lá de baixo, filho. Tô tomando as costas, cara. Cuidado. Tem cara lá em cima, lá. Cuidado, hein. Matou mais outro, filho. Matou dois. Outro, os caras paparam lá de cima, lá. Não vai lá, relutinha. Não vai. Fica aqui, tem cara ali na escola. Olha os caras aqui na frente, aqui, ó. Dá o silenciador rápido aí. Rápido, rápido. Não, atira, não atira. Dá o silenciador aí. Não atira não, Henrique. Cadê o silenciador? Cadê? Desesperado. Aí sim. Já foi, já. Tem kit? Então, coloca aí, pô. Não, não. Tô de boa. Tô de boa, tô de boa. Quero lá pegar aqui esse cara lá? Aonde? Fala pra mim que eu tô com você. Estou dando. Fala uma posição. Ah, tô vendo. Tô vendo. Tô vendo, pô. Tá dando a volta aí. Fiquei, 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 fiquei. Tô vendo, ele vai lá ajudar. Matei. Vai atrás aí os dois. Entra aqui, hein. Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Não tinha por dentro. Gosta, hein? Quer mira 4x? Você quer? Fica aqui, calma aí. Vou jogar aqui, ó. 2x. 4x. Ó, pente 3, vou jogar. Se quiser. Eu joguei spas aí, pode pegar à vontade. Joguei bala também. Era um kit aí. Olha, tem um cogumelo. Se quiser pegar o cogumelo, fica suave. Pega o cogumelo, pra quando ele for engastrar tudo o kit. Ali na frente aqui, ó. Eu falei pra você ficar aí que eu ia deixar o cara aqui. Eu sabia que o cara ia vir levantar ele. Ó, tá aqui, ó. Tem gel? Tem MP40 aqui na frente. Quer MP40? MP40? Já passei, já passei, já, cara. Você não falou nada. Vamos lá pegar. Se você falou aí, onde que eu fechei essa safe aqui? Aqui, aqui, dentro, aqui. Onde que nós estamos aqui é safe. A próxima safe. Ó, vem aqui, ó. Vamos pegar aquele drop ali. Tá aqui, ó. A MP40. Aqui, ó. Tem bala também. Tem bala aí também. Essa bomba aqui é um carro. É um carro. Bora lá no outro ali, ó. Já apagaram, já. A próxima safe é aqui, ó. 16 caras vivas. Tem cara ali na frente. Já apagaram o drop. Cuidado, hein. A danger. Olha o carro ali do tuk-tuk. Tem cara lá. Não necessariamente no carro. Mas tem cara ali em cima. Certeza. Não, por aí. Fica parado, não. Pega essa arma de Ushin na mão, já. A camada drop ali no aberto lá. os caras falaram tudo lá bora lá ficar lá só pegar as caras bora já apagaram ou não você que tá tirando? tira não, mostra no mapa o drop tá aqui, apagaram não tem gel? olha pra cima e fica aqui na direita será que é uma grossa ou um lanço? SVD tô aqui, 30 ó ó a cara lá na face lá mata aí mata aí ó o carro vindo, tá vindo aqui, vem aqui esconde ok, a bala já tem bala já vou choquear esse carro aí também vou pegar ela vou pegar ela ah não, ela não dá pra colocar o siniciador o não, não, pode ficar não, não, você você vai pegar a grossa? ela? vou pegar a grossa, então não é grossa calma aí tem cara lá atrás tá ligado, né? deixa eu agora falar ai cara, tem um gel aqui que eu tô conseguindo pegar até aqui o gel aqui nesse loot aqui tem cara ali na garagem na garita ali lá na frente lá tá lá, é por lá não tem tem outro lá lá lá, na garita lá que dá, que dá, que dá de bala do chão outro peraí, Kaique, na minha frente Kaique, fica na minha frente não, não, Kaique boa tem outro lá embaixo, lá é porque você tá sem silenciador pô, esse cara ia ver a nossa posição ainda, tá não aberto não, não, não deixa o carro, deixa o carro deixa o carro atira nele lá, hein calma, tinha um cara aqui bora você viu que tinha naquele drop, é lá opa, ador lica qual colete cê tá, Kaique? ó, tem silenciador aqui mas tá com esse irmão eu tô com o treino pode ir pra aí a danger nossa Felipe Franco Felipe Franco Felipe Franco é louco, hein ó, o baro de SMG aqui, cai aqui, ó dropei aqui, ó Carol Dias é ex do Felipe Franco ó, pô ó, não, 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 Carol Dias não é a eu esqueci eu tô confundindo o nome dela Juju Salimene ó, um gel bus a do Neymar tá, um drop ali, ó não, não, Juju Salimene ali, o Kaique não, não, Juju Salimene falta mais quatro, hein, Kaique tem gel? se pôr os cartão lá na lá naquela casa em casarão ali na frente ó, espera fechar aqui, ó abaixo aqui, abaixo aqui fica mais gente na mão isso ó, falta mais agora três deixa ele se matar onde se vai ser mina terrestre, né dá aí pra mim dá aí, dá aí dropei bueno casa L eita, pô tá tirando CW me chica aqui ali vou deixar as as coisas de umas mina terrestre aqui planta aqui na porta onde que é? tá, só mais um, hein deve ser depois não passar por cima dela depois, hein falta só mais um do boiá, hein bárbara vai colocar mais gente na mão que os caras, tá deve estar nessa casa, cara ó o upador lá opa lá aqui, ó vou passar aqui deve ter a mina o cara vai morrer ai tá aí? nossa, é um tiro só tapei 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 boa game play falida tchau tchau O que é isso?